Fala gente, hoje eu vou falar com a minha fake news Então, aqui eu mandei oi, oi, é você, eu mandei uma vez Eu mandei um áudio Fala assim, manda uma foto, tchau Ai, não, assim, agora, tá Mandei uma fotinha pro Jair, ela é a minha beleza Vou ficar até que fosse, ó, beleza Diga pra gente Então, ela mandou Ela mandei que ela quer passar Ela mandou um vídeo pra ela É, aí, eu mandei um vídeo pra ela Tá Tá Não Ai Ai Um beijo, tchau E foi, é...